Fala Nação Botafoguinha, estamos aqui para mais um Resenha Tricolor, já fizemos com o Didi, já fizemos com o Darlene, Thiago Cardoso, Plínio, vários ídolos do Botafogo e agora chegou a vez de Vitor Bote, tá bom Bote? Fala rapaziada, um abraço para a torcida do Botafogo, um abraço para a Nação Tricolor. E aí Luiz, meu parceiro de Resenha Tricolor, tudo bem cara? Beleza Bazo, beleza Bote, legal ter o Bote aqui com a gente, um cara que tem uma boa história para contar, passou por vários lugares, na Europa jogou em Portugal, jogou na China também, vários clubes do futebol brasileiro, vamos ter um papo legal aí, vamos nessa aí Bota. Vamos lá, ô Bote, cara, você passou duas temporadas na China, como foi a experiência para a sua carreira, cara? Ah, as duas temporadas foram muito boas, juntando as duas temporadas eu fiz dez gols, coisa que eu não sou muito de fazer, sou mais da passe, de marcar, gol dificilmente sai, então foi uma temporada muito boa, a primeira melhor ainda que eu fiz oito gols, a segunda eu fiz dois gols, então foi uma temporada muito boa, graças a Deus, fui muito bem lá e pretendo voltar um dia. Bom, Bote, você passou pelo futebol chinês, aí ficou praticamente duas temporadas, como você falou, de fevereiro de 18 a novembro de 19, né? E agora no Brasil chegou o coronavírus, primeiro aconteceu na China e agora aqui no Brasil. Como você está vendo essa pandemia aqui no país, no Brasil? E como que foi na China, como que você pegou isso lá? Ah, difícil, né? A gente não tem nem palavras para falar o tanto de óbito que teve aí, né? A gente espera que se resolva rapidamente. Graças a Deus, quando eu estava na China ainda não tinha saído esse vírus, até porque eu estava com a minha família, minha esposa, minha filha, e se estivesse lá com a minha família ia ser um pouco complicado, como foi para alguns brasileiros que estavam lá. Então, graças a Deus, quando eu saí de lá ainda não estava essa epidemia desse vírus e a gente fica triste, né? Por ver tantas vidas indo embora por causa desse vírus, uma coisa que não agrada a ninguém, né? A gente que gosta de futebol não está podendo assistir futebol ao vivo na televisão, não está podendo treinar, não está podendo jogar, uma coisa muito difícil que a gente espera que se resolva o mais rápido possível. Ô, Bote, como o Luiz falou, você ficou dois anos na China, cara. Eu acho que você provavelmente fez amigos lá. Não sei se você atuou com brasileiros no time que você jogou, ou com espanhóis, enfim. Mas você chegou a conversar com alguém que mora na China para ver como está a situação lá? Eles te passaram alguma coisa? É, eu joguei com um brasileiro lá, Cassiano, que hoje está em Portugal, e joguei com dois africanos, mas conheci bastante gente, bastante brasileiro, bastante chinês que eu fiz amizade, inclusive o meu tradutor, que eu converso com ele praticamente todos os dias. Mas lá, como o país é comunista, né? Dificilmente saem notícias, notícias ruins para fora da China, ou até mesmo para o pessoal dentro da China. Eu converso com ele, graças a Deus as coisas lá já estão se normalizando. Eu vi na reportagem do Instagram do futebol da China, que alguns jogadores já estão retornando e graças a Deus lá em breve vai voltar o futebol, vai voltar a alegria dos torcedores, a alegria dos jogadores. Então, a gente fica feliz com isso e espero que volte logo no Brasil para que os torcedores, os jogadores familiares, todos voltem à alegria de sempre. Ô, Boutinho, como está sendo aqui, viver aqui no Brasil? Você está em Ribeirão Preto, né? Sua família está no Rio de Janeiro, sua esposa, seu filho, nós está conversando com a gente, você comentou isso. Como está sendo o seu dia-a-dia? Já que tem todas as suas instruções, essas recomendações, não pode sair de casa, ou evitar o máximo sair de casa, tem que fazer o seu treino. Como está sendo o seu dia-a-dia, Boutinho? É, o meu dia-a-dia está sendo praticamente normal, né? Porque eu estou indo no clube treinar sozinho, porque aqui no prédio não tem a disponibilidade de espaço para treinar. Os que tinham, foi interditada, a academia está interditada, as áreas sociais do clube, do clube, não, do condomínio estão interditados. Então, para mim, a rotina está sendo normal. Eu vou no clube, treino sozinho, volto para dentro de casa, como eu sempre faço, mesmo quando está tendo treino, quando está tendo jogos. Eu sou um cara mais tranquilo, um cara de ficar muito dentro de casa, assistindo filmes, jogos. Infelizmente, está tendo que assistir jogos repetidos, né? Mas, minha rotina é sempre essa, mesmo quando está tendo jogos, treinos. Minha rotina é treino, casa, casa treina. E, infelizmente, minha família não está aqui, mas, graças a Deus, estão todos bem lá no Rio de Janeiro. Bom, Bout, só para encerrar o assunto da China, queria que você, na sua passagem por lá, que você comentasse um pouco, de como foi a sua adaptação com língua, com comida, dentro de campo, qual foi a sua maior dificuldade, teve algum fato engraçado, enfim. Voltar um pouco da sua passagem pela China, com a adaptação, comunicação com jogadores, enfim. A adaptação, no começo, foi um pouco mais difícil, até porque eu não falo inglês e também não falo mandalina. Então, no começo, foi um pouco complicado, mas aí, passando duas semanas, as coisas foram ficando mais tranquilas, porque a língua da bola é a mesma em qualquer lugar. Então, a gente procura conhecer os jogadores, conhecer a característica de cada jogador, do que o jogador gosta, que, aqui dentro de campo, fique mais fácil. O problema meu lá, muito mais, maior, foi a comida, que lá eles comem muita pimenta, então, eu não gosto de pimenta, então, foi um pouco complicado, até porque a gente estava em pré-temporada, quando eu cheguei, e a gente estava fora da cidade de onde era o time, então, a gente tinha que fazer as refeições todas no hotel. E, como o time tinha subido da terceira divisão para a segunda, eles não estavam acostumados a trabalhar com estrangeiro, então, foi um pouco mais complicado. Mas, com o passar do tempo, eu fui me adaptando melhor, fui conversando com o tradutor, começou a conversar com o cozinheiro para fazer um bife, um arrozinho mais tranquilo, sem pimenta. Nem conheci o Pizza Hut lá, que, no Pizza Hut lá, tem quatro tipos de macarrões, tem salada, tem arroz com bife, então, aos poucos, eu fui me adaptando e foi mais tranquilo. O Bolt já pode conseguir um patrocínio aqui, falou, então, o nome do restaurante, hein, Bárbara? Vou dar propaganda agora para os caras, hein? O Bolt, e você falou do seu momento de lazer aí, cara, você gosta de jogar um videogame, já jogou Botafogo no PES, ainda não gosta de jogar videogame, como você era? É, eu gosto de jogar, mas não sozinho, eu gosto de jogar meus primos, meus irmãos, inclusive, eu estou sem videogame por causa disso, porque quando eu estou fora do Rio de Janeiro, eu não gosto de jogar, porque eu gosto de jogar meus irmãos, meus primos, meus amigos, que a gente reúne, faz um churrasquinho, faz um frito, um salgadinho, fica na resenha, um ganha do outro e sacaneia o outro, então, quando eu estou fora do Rio, eu não sou muito de jogar videogame, não. Fico mais assistindo séries, filmes e jogos, né, como não está tendo jogos, estou tendo que assistir jogos repetidos. Ô, Bolt, quando você for para o Rio, então, pode avisar aí, Luiz, que a gente vai junto, viu, a parte do churrasquinho do salgadinho, a gente aceita. É, se você quiser, o convite está feito. Aí, Luiz, arrumei uma barca para a gente já. Exatamente, exatamente. Ô, Bolt, falando de futebol aí agora, um pouquinho, para a gente falar de futebol, como que você está vendo que o campeonato está paralisado? Como que está essa situação para vocês, o campeonato paralisado? Como que os jogadores do Botafogo conversam entre eles sobre essa paralisação? Ah, é um pouco complicado, né, porque a gente está acostumado com o dia a dia de treinos, jogos, então, sem jogos, sem treinos, fica uma situação chata, uma situação triste, até porque é o que a gente gosta de fazer, de levar a alegria para dentro de campo, para os torcedores, dar alegria para os torcedores, e infelizmente a gente não está podendo fazer isso, mas é se prevenir, o pessoal ficar dentro de casa, lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, para que a gente possa resolver logo essa situação do vírus, para que a gente possa voltar à alegria de ver os jogos, de jogar, dos torcedores ir ao estádio, apoiar, então, a gente tem que se prevenir, lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, para que a gente possa resolver a situação, e o mais rápido possível a gente possa voltar com jogos, treinos, e os torcedores voltem aos estádios e apoiar os times. Ô, Bolt, falando um pouco, de dentro de campo, cara, você comentou que na China você fez 10 gols, né, nas duas temporadas, queria falar um pouco dessa sua característica, até a gente conversando recentemente, você falou que tem um bom chute de fora da área, né, que você falasse desse chute de fora da área, de algum gol que você lembra na sua carreira, que foi muito marcante, que você acha o mais bonito, enfim, dessa peculiaridade aí. Ô, Bárbara, até perguntando, vou interromper o Bolt aí, o Bolt, você riscou já três vezes fora da área, né, aqui no Botafogo, se eu não me engano, pode ter sido uma ou outra a mais aí, né, foi contra o Água Santa, o Ribeiro e o São Paulo, né, duas passaram perto, uma acertou o alvo, o Volk se formou, e saiu o gol de escanteio, né. A próxima é rede ou não? Ah, se Deus quiser, vai ser rede, eu tô precisando do golzinho. É, eu tenho esse chute, né, mas, como eu falei da outra vez, dificilmente eu uso, porque eu procuro mais dar a passe, eu tô muito longe do gol também, e dificilmente você consegue acertar um chute de muito longe, mas, cada jogo, eu tento arriscar pelo menos um chute de fora da área, pra que, pra que a confiança aumente, pra que a gente possa levar perigo ao adversário, e pra que possa abrir o espaço também, né, como eu gosto mais de dar a passe do que finalizar, eu dando um chute, o chute sendo perigoso, com certeza, no próximo lance, os adversários vão tentar evitar o chute, vão abrir o espaço, é onde eu gosto que abram o espaço, pra tentar achar o passe, porque eu gosto mais de dar a passe do que de finalizar, né. O gol que eu fiz tem dois, um pelo Goiás e um na China, o Goiás foi contra o Boa Esporte na Série B, que eu arrisquei de muito longe, e fui feliz com o chute acertando na gaveta, sem chance de goleiro, e o outro foi no ano de 2018, na China, que eu acertei um chute de muita felicidade, que o zagueiro tirou a bola de dentro da área de cabeça, e eu peguei de primeira, e ela foi lá no cantinho, se Deus quiser, vai sair alguns golzinhos aí, com a camisa do Botafogo. Legal, legal, legal. Ô, Bolt, aproveitando aí mais uma pergunta, a gente já conversou sobre isso, né, uma das coisas que chamou muita atenção na sua apresentação, quando você foi apresentado aqui em Iberão Preto, que estava no Botafogo, foi que você falou mais ou menos assim, né, que você estava sabendo das críticas que você estava recebendo, mesmo o pessoal não conhecendo o seu futebol, só julgando, porque você estava dois anos na China, né, na segunda divisão da China, e você falou que você ia dar a resposta dentro de campo, e você deu essa resposta dentro de campo, né, hoje o Botafogo, a gente elogia pela disposição, pela sua garra, sua vontade ali. O Bolt está inteiro, como está o Bolt, essa resposta ainda vai ser maior ainda, Bolt? É, com certeza, né, a gente sempre tem algo a melhorar. Infelizmente, tem esse julgamento, né, do pessoal que vem do futebol asiático, tanto da China quanto do Japão, a gente vê jogadores de muita qualidade, como o Pato, como o Hernanes, como os Mírius, que vem sendo criticado por ter voltado da China e não está desempenhando um bom papel, tenho certeza que não só eles, como todos os jogadores que vêm da Ásia, demoram um pouco a se adaptar, mas eu tenho certeza que, com a qualidade que todos esses jogadores que vêm da Ásia têm, eu tenho certeza que dificilmente vai ficar por muito tempo nessa fase ruim. Graças a Deus, a minha fase está boa, graças a Deus, fiz um trabalho muito intenso quando cheguei no Botafogo com o Emerson, com o Willian, com o fisiologista, com o Luiz, e com uma semana eles me deixaram bem fisicamente para que eu pudesse entrar em campo e desempenhar um bom papel e ajudar os companheiros. Ô, Dolce, para encerrar da minha parte, a gente até já conversou sobre isso, você falou na entrevista também, mas queria que você comentasse sobre esse apelido, Victor Bolt. Se saiu na China, se saiu no Goiás, de onde vem esse apelido aí, cara? Esse apelido já vem de bastante tempo, entre 2007, não, entre 2008 e 2011, como eu estava jogando no time pequeno do Rio de Janeiro, o salário era muito baixo, para aumentar a renda, eu jogava o FUT7 também, e como o FUT7 são 50 minutos, 25 cada tempo, e eu corri o tempo todo, e foi época de Olimpíadas, Pan-Americanas, essas coisas, e o examen Bolt estava em alta, e o pessoal começou a chamar de Bolt, porque eu corri o tempo todo e não parava, com a mesma intensidade do primeiro segundo até o último minuto, então o pessoal começou a chamar de Bolt, começou a me apelidar, e pegou esse apelido. Ô Bolt, a gente falou sobre coronavírus, falamos sobre futebol chinês, falamos até de videogame aí, resenha do churrasco no Rio de Janeiro também, e o Bás agora tocou no assunto legal, sobre o seu apelido, você falou que foi entre 2008, 2010 e 2011, queria saber Bolt, como foi a infância do Bolt? Como ele se tornou jogador, ele teve dificuldade para entrar no primeiro time, teve que passar por vários testes, não, como foi essa infância aí, até se tornar jogador profissional, Bolt? É, dificuldade todos têm, tanto o pessoal que vem na periferia, das comunidades, tanto o pessoal que, filhos de ricos, todo mundo tem, e o Bolt não foi diferente. Comecei na portuguesa da ilha do governador, até os juniores, quando eu subi para os juniores, o pessoal falou que quem tinha subido não ia poder jogar, só ia jogar segundo, primeiro e segundo ano, eu acho, se não me engano, aí como eu estava gastando muito dinheiro de passagem para ir treinar e voltar, eram duas passagens para ir, duas passagens para voltar, e meu pai estava desempregado, só minha mãe trabalhando, então eu parei de ir, aí 2008 eu já voltei como profissional, eu fui para o Maranhão, onde eu me profissionalizei, joguei 2008, 2009, o Campeonato Maranhense, 2010 eu voltei, fiquei desempregado, 2011 joguei no Olaria, onde eu fiz um campeonato carioca muito bom, que surgiu a proposta para ir para o Berenense de Portugal, onde eu também fiz uma temporada muito boa, inclusive quando acabou a temporada lá, tinha alguns clubes querendo que eu ficasse lá, só que recebi uma proposta do Bahia para jogar a Série A, vim de olho fechado, onde foi um ano muito bom, o ano de 2012, eu fiz bastante jogos da Série A, pude jogar com jogadores de muito alto nível, que foi o caso do Klebers, pentacampeão pela Seleção Brasileira, e daí voltei para o Olaria, em 2014 joguei no Madureira, em 2015 fui para o Vasco, no meio do ano fui emprestado para a Portuguesa de São Paulo, da Portuguesa fiz uma Série C muito boa, fui para o Vila Nova de Goiânia, no Vila Nova eu fiz uma Série B muito boa, fui para o Goiás, no Goiás fiz uma temporada boa também, me transferi para a China e fiquei dois anos na China, e agora vou no Botafogo. Legal, legal, esperamos que você continue mostrando seu futebol aqui no Botafogo, e no final do ano aí você apresentei essa torcida com acesso para a Série A do Brasileiro, que acho que é o grande objetivo de todos no clube. É isso aí, né, Basco? É isso aí, também para completar, quem sabe no final do ano ele possa colocar um golzinho nessa lista aí dos dois que ele colocou, com o do Botafogo também, né? Exatamente, né? Para ficar gravado na memória dele. Se Deus quiser, e meu sonho é jogar uma Série A ainda, de novo, né? Então, se Deus quiser, em 2021 jogar na Série A pelo Botafogo. Beleza. Obrigado, Bolt, valeu mesmo. De nada, um abraço para todos, um abraço para a nação que ele colocou, nação botafoguense, e vamos juntos em busca dos objetivos aí, que tenho certeza que no final do ano tem coisas grandes para todo mundo. muito obrigado, Bolt. Valeu, Luiz, abraço. 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 E, Kellice. we贏. E,